Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o presidente da Fundação Cultural, Cássio Facuri, e tem uma história boa para contar para a gente, tem umas perguntinhas para fazer para você, Cássio. Estou pronto, Alexandre, é um prazer sempre. É isso aí. Recentemente, foi uma caravana de Uberaba em missão para a Europa, estiveram em Portugal conhecendo um espaço, um geoparque. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido muito essa palavra aqui na cidade, geoparque. Por quê? Porque Uberaba quer se tornar um geoparque também. E conta para a gente um pouquinho, Cássio. Acho que primeiro, só um resumindo, o que é um geoparque? Legal. Geoparque é um território com algumas singularidades. Territórios esses que contam a história do nosso planeta através da geologia, conta a história da evolução desse território, com os animais que viveram aqui, como aconteceu essa evolução do município. Uberaba é uma cidade que tem muitos predicados, vamos dizer assim, importantes valores, que o qualificam como se tornar um território geoparque. E mexe com toda a estrutura da nossa movimentação, coloca esse território no cenário mundial, para que seja visitado por turistas do mundo inteiro, vendo justamente essas potencialidades, conhecendo essas potencialidades desse território. Isso, até mesmo porque quem chancela um geoparque é uma entidade internacional, internacional, que é a Unesco, que traz esse selo aí nas cidades que tem essa chancela. Sim, com certeza. A Unesco é um braço da ONU e é uma rede de territórios mundo afora se qualificando para receber essa chancela. Uberaba é a primeira cidade do estado de Minas Gerais, se não me engano é a quinta ou a sexta do país. Se Deus quiser vai conseguir a chancela em 2024. Nós estamos prestes a receber os vitoriadores da Unesco. Trabalho que vem ao longo de anos, há 12 anos. Falei com o professor Luscarres, que foi o que propôs, o idealizador desse projeto. Ele fala que está nessa luta há 18 anos, analisando o nosso território, para que a gente consiga essa condição que chegamos agora. Estamos no ponto de aspirante. Então, daqui a pouquinho, a gente sabe se a gente vai conseguir ou não a chancela. E daí a importância de se visitar outros pontos que já têm essa chancela, já possuem esse título de geoparque, para entender como eles conquistaram e também o que aquela região conquistou através de ter tido esse selo. E a gente está aqui, num espaço muito interessante, que é um geossítio do nosso então almejado geoparque, Beraba, né? Aspirante geoparque. Aspirante geoparque. É um sítio importantíssimo, um patrimônio histórico único, patrimoniado pelo IFAM, Instituto Federal, patrimônio histórico. e nessa luta para entender, conhecer e buscar nos estruturar, a gente teve essa grata oportunidade proporcionada pelo SEBRAE, proporcionada pelo SEBRAE Minas. Eu já queria agradecer aqui, a pessoa do William, do Márcio, do Vinícius, que também é uma luta incessante para melhorar a condição de emprego e renda, trazer novas possibilidades aqui na evolução e prosperidade da nossa cidade, o geoparque é uma delas. Picasso, agora conta para a gente o que vocês viram por lá, mas eu queria saber o que você viu lá que se encaixa aqui, que a gente pode realmente trazer para cá também, como modelo. Tchan, eu fui nessa missão, assim, muito concentrado e focado na proposta de desvendar para a população berabense, trazer toda essa transparência do que o território berabense se transformando no geoparque vai mudar na vida das pessoas, na minha, na sua, de todos que estão nos assistindo agora. Fui focado nisso, para entender e não perder nenhuma oportunidade de conhecimento, por mais que seja, foram cinco, seis dias, para a gente trazer isso e nos preparar para isso e preparar as pessoas para esse momento de transformação. Então, eu vi muita coisa que parte desde a educação, Geoparque Arouca, dá um Google aí, Arouca Geoparque Sul de Portugal. Vocês vão entender por que é um dos geoparques mais bem estruturados no quesito gestão e mais bem explorado, porque desde o momento que se aspirou o geoparque, se aspirou a vontade de se tornar um geoparque, eles já têm 15 anos de chancela, né? A cidade mudou, as pessoas viram isso claramente e a gente viu isso conversando com as pessoas envolvidas na implantação e agora na operação e gestão do geoparque. O Geoparque Arouca, o primeiro mundo, tem cada geocítio, a geoconservação, todas as estruturas que eles têm lá de afloramento de rochas, tem rochas fantásticas, né? Lá, exemplos muito bacanas, tem um patrimônio cultural, fantástico. Eu vi isso, tem um convento que tem mil anos, mil anos, e está lá preservado, dando oportunidade para as pessoas do mundo inteiro conhecê-lo. E a cidade fervilha, né? O geoparque trouxe uma realidade econômica para a cidade diferente do que ela já tinha. e a gente espera isso aqui para a nossa cidade. Fico muito feliz de ter ido nessa lição. Então, eu estava te falando, parte da educação primária, as crianças, a partir dos três anos, já crescem dentro do universo da escola com exemplos, né? Do sentimento de pertencimento que ela precisa ter dentro do seu município. Então, ela já sabe o que é uma política ambiental dedicada, ela já sabe o que é uma política dedicada de preservação patrimonial e histórica. Ela já sabe como precisa ter o fim do trato para com os visitantes, os turistas. A criança já cresce no universo entendendo a parte geológica, a parte paleontológica, né? Quanto à importância de preservar aquela história desde o início e poder proporcionar. Então, a criança já vem. E esse ciclo educacional, valorizando as potencialidades, plantando cooperativismo ali, cultural, social, isso é oxigenado desde criança. E o reflexo é fantástico, são 15 anos já de chancela, a cidade tem uma... teve uma mudança fenomenal e é o que a gente deseja e sonha para o verão. Muito bom. É interessante plantar essa semente para motivar, impulsionar, né? Tudo isso, toda essa parte econômica, essa parte histórica, cultural, né? Vai mexer com várias, vários pontos aí, né? Não, vai mexer com a população de uma maneira geral. Aqueles empreendedores, aqueles que têm condição financeira melhor, empreenderam, né? E abriram novos negócios, visando o turismo como fonte e foco, né? Então, nós vamos da gastronomia, nós vamos de empresas que são de guias turísticos, né? Para orientar nos passeios, são guias de turismo ambiental, cara, mostrando a preservação da região deles lá, como eles tratam a questão do meio ambiente, como eles tratam as riquezas naturais lá do município. Sustentabilidade. Sustentabilidade em tudo. A palavra lá é sustentabilidade. Então, o zelo com o que eles têm com as fontes, né? Com as fontes naturais. A gente vê muita essa questão da energia renovável, o parque eólico fantástico, né? Lá nessa cidade. A tecnologia de ponta adotada na interação com o turista, né? Em vários idiomas, sabe? A criança já nasce, já é educada com três línguas básicas lá, entendeu? O português, o inglês e o francês. E tem aprofundamento para outras línguas. Essa é a transformação que a gente viu como consequência de uma chancela. Agora, você pensa. Uberaba, com todas essas virtudes que tem, com todo esse patrimônio histórico, cultural, paleontológico, geológico, a localização geográfica, que é o Brasil, né? O Brasil é o ponto turístico mais visitado. E todas as suas potencialidades também, anexada a mais dois grandes pilares, que é o Memorial Chico Xavier, que é a grande obra, a Casa da Prece do Chico Xavier, a vida do Chico Xavier aqui em Uberaba, como esse mineiro do século, essa personalidade, o maior médium espírito, o maior escritor do brasileiro, a obra dele é conhecida no mundo inteiro como fonte de captação. O legado que o Chico deixa para a nossa cidade, para as próximas gerações, vai ser explorado com responsabilidade, com muita valorização que precisava já fazia tempo. E também a genética da pecuária uberadense, que viaja o mundo inteiro, com as patas do zebu. O zebu hoje fornece a proteína animal mais consumida no mundo. A gente vê que a raça zebuína é a raça que mais entrou como consumo de carne bovina e proteína animal no mundo. E está aqui em Beraba, tecnologia de melhoramento genético e também é um dos pilares. Sediamos a maior feira pecuária do mundo. E a BCZ é a sede que gere todo esse contexto de evolução. Está aqui em Beraba, é nosso e é também um dos pilares da sustentação do projeto Geoparque. Muito bom. E o terceiro pilar, os dinossauros, os fósseis. Os fósseis, a maior fazenda fossilífera das Américas. O Beraba tem uma condição o maior dinossauro no Brasil, daqui de Beraba, o Beraba Titã. E tem mais, nós temos fósseis aqui intactos, ninhos, ovos intactos. Então tem toda uma particularidade. Nós estamos aqui no Geocídio Santa Rita, nós temos um fóssil ali na rua, a selva aberta para as pessoas passarem de visitar. Olha que bacana. isso talvez para nós aqui a gente não dê o valor que eles dão lá na Europa. Mas com o passar do tempo, a gente convivendo com esses turistas e eles vendo esse nosso potencial aqui, as coisas vão mudar. Vão mudar nas escolas, vai mudar na sua vida, vai mudar na sua casa. O nível vai ser melhorado e a gente espera que essa convivência, essa interação com esses turistas tragam o progresso não só econômico, mas o progresso é de conhecimento para o nosso povo aqui, que é tão importante. Como eu adquiri o conhecimento e estou muito grato por ter tido essa oportunidade, eu quero transferir para o maior número de pessoas possível, Chão. Muito bom. É isso aí. Acho que deu para a gente ter uma noção de que foi a visita de vocês lá e do que a gente pode colher por aqui com essa chancela, que se Deus quiser vamos conquistar. Eu queria deixar aqui um ponto muito importante para a gente refletir. É preciso que a gente trabalhe em rede, você aí que acha que não pode ajudar, pode sim, um vizinho, um amigo, um colega do trabalho, explicar para ele o básico do geoparque, aquilo que nós falamos aqui. É importante, nós vamos receber agora de 23 a 28 de julho a comitiva da Unesco para avaliar o nosso território para que a gente tenha a chancela. E para isso, muitas das pessoas precisam entender o que é e a oportunidade que isso traz. Então, nesse entendimento também queria fazer com vocês uma reflexão, a gente vê, como falei, é um projeto que já vem caminhando ao longo de 12 anos, a gente entender que esse projeto ele não tem, ele não pode sofrer nenhuma alteração nesse conglomerado de forças. Então, não deixe nenhuma interferência externa influenciar a sua cabeça, isso aqui é um bem para todos, não é um bem para um, para outro, para outro, entendeu? É um bem de todos nós. Nós queremos largar para nossas futuras gerações esse legado de valorização da nossa história, fazendo o que nós temos de melhor no nosso município virar riqueza para cada um de nós, para você, para mim, para aqueles que virão. É isso aí. Obrigado, Cássio. Obrigado, Cássio. Só vou deixar aqui no vídeo, se quiser conhecer mais do Geoparque, do aspirante Geoparque Uberaba, consulte aí as redes sociais do Geoparque, também a Fundação Cultural, vou deixar todos os contatos aqui. Obrigado, Cássio. Valeu. Estou aqui sempre. Obrigado, gente. Valeu, Uberaba. Até mais.